Olá, bom dia! Hoje é dia 2 de novembro. O que é a vida? Tenha um ótimo dia. Iniciamos aqui o nosso Café com Deus. Mensagem diária. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14. O nosso tempo é a nossa vida. Palavra-chave, entrega. Hoje, nesta quinta-feira, Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje, dia de finados, que Deus venha confortar a tua vida e os teus familiares. Existe uma profunda reflexão a ser extraída desta passagem. O que é a vida? Tiago, a compara a um vapor em razão ao seu curto e frágil período de duração. A vida é única e breve. E é um fato. Partindo desse ponto, olhamos a vida e a morte desta perspectiva. Como mais naturalidade, reconhecemos que a nossa vida é a única e breve. Podemos nos libertar e agir com mais autenticidade e ousadia. Isso nos leva a viver de forma diferente, pois, atentos à brevidade da vida, não desperdiçamos o nosso tempo, pois ele equivale à nossa vida. Somos fruto das nossas escolhas. Tempo é uma questão de escolha e preferência. Você escolhe algo em detrimento a outra coisa. Por isso, lembre-se que Deus é o Senhor do tempo e só ele tem poder para transformar a realidade da nossa vida. Ele tem poder de fazer na sua vida aquilo que levaria anos para ser realizado. Em poucos meses ou até mesmo em poucos segundos ele tem esse poder. Então, entregue o governo do seu tempo e da sua vida totalmente ao Senhor Deus. Oramos, Pai querido, nós estamos esta manhã diante da tua presença, meditando na tua palavra, e falando-se do tempo que passa tão rápido o tempo da nossa vida, o qual, ó Pai, nos dê graça para saber administrar esse tempo. E com certeza temos um tempo para dedicar-nos em louvor e adoração a ti, porque a vida passa muito rápido. A tua palavra está dizendo que a vida passa como um vapor. Senhor, Senhor, nos ensina a administrar esse tempo. Pai querido, neste momento nós queremos apresentar cada lar, cada família, que nesta data lembre dos seus entes queridos, e só o Senhor pode realizar o teu milagre e a consolação do teu Espírito Santo possa alcançar cada vida e cada coração. abençoa aquele que está em viagem, aqueles que estão no lar juntamente com a família, tirando um momento da sua vida para reflexão. Pai, eu quero ministrar da tua parte a tua bênção sobre cada um que nos ouve nesta manhã. abençoa aquele que está nos hospitais, nos presídios, nos seus lares, juntamente com a família, seja onde quer que esteja. Pai, nos conceda um ótimo dia na tua presença. É o que nós lhe pedimos esta manhã. Em nome do teu amado Filho Jesus, nós assim profetizamos esta bênção para a família. Em nome de Jesus. Amém.